Aê! Oi! Agora, coi! Tudo bem? Tudo! Como estamos na terrinha? Vamos andando? Andando, né? Pra onde, né? É, sabe-se lá pra onde. Aqui também. Aqui tá... Nossa, um momento... Tenso, né? Tás em quarentena. Sim, tô em quarentena. E aqui são seis horas da tarde, seis e pouquinho. Oi, todo mundo! Beijinhos! As pessoas estão chegando. Desculpe o pequeno atraso, mas já estamos aqui. Tudo bem? Sim. É quarentena forçada ou é voluntária? Bom, isso é... Aqui tem uma coisa assim. Os estados têm essa possibilidade de escolher também. o Ministério da Saúde do Brasil, não sei como é aí em Portugal, mas no Brasil eles recomendam fortemente que se faça uma quarentena total, um isolamento total, mas a média que eles estão vendo é que tem 49%, 50%, já diminuiu pra 43%, a possibilidade das pessoas estarem realmente ficando em casa. Não é obrigatória, mas os shoppings estão fechados, os restaurantes, só os mercados e as farmácias estão abertos. O resto está tudo fechado pra realmente as pessoas não terem pra onde ir, né? É como aqui. De ficar em casa. É. É. Mas vão começar agora a aliviar um pouco as medidas, agora em maio, e vão começar a abrir lentamente. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não tenho muita esperança que isto vai passar assim, tão depressa. Nem eu. Nem eu. E principalmente, sobretudo aqui no Brasil, os casos só crescem, né? Infelizmente, está um dos piores países do mundo, né? Velocidade de contágio, nosso sistema de saúde entrou em colapso agora, já começou a ser complicado. Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Ceará, tem vários lugares que já estão bem difíceis, assim, encontrar vaga em UTI, CTI. É preocupante. Pois, eu tenho muitas amigas e amigas aí no Brasil e que me contam realmente que estão com muito medo. É. Mas é mesmo. A gente tem medo. Eu não vejo os meus pais desde fevereiro. Estou morrendo de saudades deles, mas, olha lá, estão dizendo, do lado da minha casa está tendo festa. Breno, D. Filipe, pelo amor de Deus, não foi você que inventou essa festa aí, não. Vai lá tocar nos seus vizinhos e fala que não é para fazer isso. José Manuel, coragem para todos, né? É isso mesmo. Fique em casa, exatamente. Mas, eu estou em casa, né? Tentando trabalhar um pouco de casa, a gente se reinventa, desenvolve novas habilidades de cuidar de criança pequena, que eu tenho uma filhinha de três anos, que passou o aniversário na quarentena, né? Pô, isso é que é mais difícil, não é? Como é que ela... Isso foi. Sem amigos, sem família? Não, sem amigos, sem não, todo mundo. Minha família não é do Rio de Janeiro, né? Tem a família do meu marido, que é carioca, então, eles são do Rio de Janeiro. Mas, a família, meus pais, meus irmãos, todo mundo é de São Paulo, né? Então, existe, todo mundo estava combinando de se encontrar, fazer uma festa juntos. A Júlia, minha filha, estava há oito meses pensando nessa festinha, escolher o tema, o vestido, não aconteceu, né? Tadinha. Passamos um aniversário diferente, mas também muito especial. Na varanda de casa, eu fiz meu primeiro bolo, e foi sucesso, estava bom, estava um sucesso. E eu, meu marido e minha filha, ela vestida de Moana, a personagem da Disney, que seria da festinha, e foi muito bonito, foi um momento muito inesquecível, surpreendente, no meio de uma quarentena, porque a nossa varanda, diferente, tem vários prédios, e nessa hora, a mãe faz de tudo, né? Para os filhos. E aí, eu gritei para os vizinhos, vocês me ajudem a cantar parabéns para minha filhinha. E foi lindo, foi lindo, Ricardo. Todo mundo, assim, cantando parabéns, centenas de pessoas que eu nunca vi na vida, cantando parabéns, desejando coisas boas para minha filha. e foi muito emocionante. Foi muito emocionante. E ela gostou? É, ela gostou, mas ela ainda quer outra festa. Ah, sim. Tem que ser. O problema é que ela vai ter uns três anos e meio, talvez. Pois. Né? Então, vai ter uma criança de cinco metros de altura fazendo três anos, né? Mas, é o que temos. Mas, não vai caber mais na roupa, provavelmente, mas, enfim. Né? Mas, que bom, é um prazer estar aqui, viu? Queria falar também. Amo o Portugal, que paixão. E eu gosto tanto de vocês também. E tenho tão bons amigos aí. Sim. E já há muito tempo queria falar contigo, queria também contar a tua história. Que bom, temos muito para falar, né? Temos. mas diz-me só uma coisa. Já te sentes um bocadinho a perder o juízo com a quarentena? Ou não? Já. Já. E aí, o que a gente faz? Tem dia que é difícil. A gente usa isso artisticamente. Eu, que sou muito do humor, construo vídeos engraçados. E aí, vou fazendo isso, porque senão, realmente, a gente pira, né? É difícil. O Carioca é muito livre. O Rio de Janeiro é muito bonito. Tem praias lindas, natureza. Então, as pessoas são muito livres. São muito, estão sempre nas ruas. Ninguém fica muito em casa no final de semana. E agora, ai, agora é complicado. É surpreendente que muitos amigos meus me contam, tendo em conta que são pessoas muito livres, mas que, no entanto, estão a fazer esta quarentena de forma voluntária. Que bom. Não é? Por exemplo, não está esse boom perigoso que está aqui, né? Eu sei, eu tenho grandes amigos em Portugal. Minha família também, um pedaço, se originou de Portugal. Depois eu posso até contar a minha saga em busca da casa dos meus familiares, dos meus avós, tanto em Porto quanto em Lisboa. Mas, eu tenho meu filhote do coração também, que é meu enteado, que mora em Coimbra, né? Estuda em Coimbra. E está lá. E sim? Está lá. Está aí, né? Vamos falar assim. Que maravilha. não fazia... Está longe. É. Ele é lindo. Ele vai fazer 19 anos mês que vem, vai estar aí sozinho em Coimbra. E, enfim, não sabemos quando vamos poder nos ver de novo, né? O espaço aéreo agora está fechado. Brandinha dizendo que é doida para conhecer o Rio. Brandinha, um beijo. Ela é uma querida. Ela é do Central Julúcio, um fã-clube lindo. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter vocês por perto. Ó, ai, quanta gente querida. Muitos amigos. Quanta gente querida. Muitos, muitos amigos, muitas pessoas de fã-clube, muita família também tem. Minha tia está entrando aí que eu estou vendo. Pessoas muito, muito daqui, ó. Quando passar isso tudo eu vou dar um abraço de beijo bem forte em cada um de vocês. Não vou soltar mais. Que bom. Mas onde é que nasceste, Juliana? Sou caipira. Sabe o que é isso? Explica. Aí se fala assim. É porque, né, a gente está em países e continentes diferentes. Tem que explicar. Caipira é a pessoa que nasceu no interior. É a pessoa que fala... Tem os costumes mais simples. Eu sou de Taubaté, no interior. Fala porta, perto. Sotaque é diferente do sotaque daqui. Que também já é diferente do meu sotaque que sou, por exemplo, formada em São Paulo, em artes cênicas e a minha fonoaudióloga lá da faculdade de teatro era muito para falar mais neutro. Então, meu sotaque já mudou muito. Mas eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequena e muito bonitinha, chamada Taubaté. E moraste lá até que idade? Morei até os 16 anos. Depois eu saí sozinha e fui me formar em São Paulo em artes cênicas. Eu fazia teatro lá. desde oito anos de idade na minha cidade. E quais são as primeiras memórias de criança? Onde tenho? Sim, as primeiras memórias de criança. Olha, eu fazendo arte no Natal da família. Pegando a minha irmã, que é só dois anos mais nova que eu, para fazer teatro e apresentando peças improvisadas. Minha prima, coitada, era a nossa vítima. Ela era obrigada a dançar com a gente no Natal da família. Eu era muito criança, muito pequena. Muito cedo. Muito? Pequena eu ainda sou, né? Mas eu era criança, no caso mesmo. Eu ainda sou bem baixinha. Não cresci muito. Falando um pouco dos teus pais, como é que eram? Meus pais maravilhosos. Meus pais sempre me deram todo apoio do mundo. Não só para mim, mas para os meus irmãos. Minha irmã também é artista, né? Minha irmã é uma monstra. Isso é bom no Brasil, tá? Monstra é bom. No teatro musical aqui no Brasil, ela se formou em Nova York. Meus irmãos, enfim, todos têm uma veia artística, né? Meu irmão dança também. Mas a minha irmã canta muito bem. Bia. Bia Lute. Canta muito bem. Então, cada um foi para uma área dentro da arte. E meus pais sempre, sempre tiveram na primeira fila estimulando e aplaudindo com qualquer dificuldade que tivesse financeira na época. Mas eles estavam lá com muito amor e muita garra. Eu tenho muita gratidão. Muita mesmo. Então, nasceu-se numa casa aberta às artes. Sim. Minha mãe é jornalista, né? Então, já tem um meio de comunicação muito grande. e minha mãe trouxe muito esse mundo para a gente desde sempre. Da leitura, da música e a gente já cresceu muito nesse meio mesmo. Porque não tem jeito, né? A gente fala aqui no Brasil quando o bichinho do teatro pica, já era. Vai para sempre e a gente está infectado pela arte, né? Nada a fazer. Nada a fazer. Nada a fazer. Lembras-se de ter visto alguma coisa na televisão ou no teatro que te tenha marcado e que te quisesse imitar na representação ou na apresentação que te tenha levado a... Olha, lembro muito. A minha grande referência era o sítio do Picapau Amarelo. Não sei se vocês conhecem. Jura? Jura? Eu fiz disso. Emília. Não. Não, não. Eu também. Mentira. Você é brasileira. Você não é português. não. Estás me enganar, mano. É verdade. Fiz de Emília. Gente, eu fiz em mim. Sim. Mas você fazia o quê? No teatro, Emília? Fiz. Foi a primeira peça que eu fiz. Mentira. Eu também. Mas aí a primeira peça era o Narizinho. Ah. Que, né? Se você olhar bem desse lado, rola um arrebitamento. Que engraçado. Olha lá. Casa das no teatro. A minha casa é o teatro. Exatamente isso. Que a Ana está falando. Eu comecei com oito anos, mais ou menos. Fiz um teste para a escola da minha cidade, que era a Fego Camargo, que era a maestra Fego Camargo. Era muito boa. Uma referência até hoje. E aí, olha lá, a minha irmã entrou. Temos fotos para provar. Temos medo das fotos que ela tem para provar. Mas a gente tem. E eu fiz Narizinho muito tempo. E aí, um dia, a Emília, da peça, faltou. Não sei o que aconteceu com a atriz. Faltou. Eu tinha, acho que nove anos daí. Quem entrou? Adivinha? Quem? Né? Porque a Emília era... Eu, né? Emília era muito espevitada. E... Conhece a palavra espevitada? Sim, sim, sim. Aqui também há. Enfim, Emília era assim. Ah, é? Então, existe. Emília era assim e eu era muito parecida porque eu sempre falei as coisas que eu penso. Sempre fui muito serelepe, brincalhona, né? E aí, eu fiz Emília. E aí, eu não parei mais de fazer Emília porque realmente era a minha cara. Então, foi... Eu assisti e depois eu fiz. Então, foi muito bacana. Emília é, acho que, o personagem dos que eu tenho mais carinho, assim, na vida. É uma personagem incrível. 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 E na escola fazias também teatro ou trazias projetos artísticos que quisesses fazer? Fiz. Não, eu fiz coral, cantei também, fiz balé, fiz jazz. É, gente, eu não parei só no teatro, fui fazendo tudo que você puder imaginar. Depois fui crescendo, fui fazendo sapateado, dança do ventre, pirofagia, a gente vai ampliando as possibilidades, né? De trabalho. Mas eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa até engraçada, né? Pirofagia, gente. Consegui a fogo. Eu, eu com oito anos, fazia, imitava as personagens da televisão e do cinema no espelho, mas li que tu, com oito anos, já estavas a fazer de Jacob. Nossa, mas que isso, gente, que precoce. Mas olha, eu, acho que nove, dez, eu fui convidada, eu era criança convidada da escola de teatro pra fazer as peças com os adultos. Então eu fazia lisístra, fiz várias tragédias e comédias gregas, sendo o núcleo infantil das peças adultas. Então eu acabei fazendo essas coisas também que, nossa, aprendi muito e com pessoas que hoje também são grandes nomes artísticos do Brasil, que começaram na Fego Camargo. Então tem muita gente, né? A Mirman, a Aline Virley, e tem muita gente, muita gente muito boa, Tiago Amaral, Jonathan Faria, gente que tá num cenário muito legal aqui na música, no teatro, na televisão, que todo mundo começou junto na Fego Camargo e Itaubaté. E tiraste algum curso relacionado com as artes? Fiz. Eu me formei em artes cênicas em São Paulo, capital. Depois eu vim pro Rio de Janeiro e fiz artes cinematográficas, fiz cinema. Boa. E aí depois eu fui pra Rússia fazer... Eu sou... Minha vida não é básica. Tem que saber disso. Aí fui pra Rússia fazer um curso na Universidade de Moscou mesmo. Estudei na Universidade de Moscou, no GITS, que é o curso de teatro lá em Russo. E eu fiz um método Stanislavski, onde eu me especializei. Depois voltei pra cá, depois fui pra Itália fazer teatro lá também, em italiano. Mas muita loucura, né? Também foi muito bacana. E aí é outro mundo, né? Já é Dario Fo, já é um outro universo. Foi muito bacana. Sim, eu tive em 2008 eu fui pra Rússia, em 2015 eu fui pra Itália. Acho que foi isso. Boa. E foi um desafio, né? Fazer um monólogo sozinho, italiano, que eu mesma escrevi. Então, sou gringa lá. Ah, time de lúdia. Laurinha! Essa aqui, ó. Essa me acompanha, ó. Já vi. Nem sei quantos anos. É assim, nem sei. Não dá pra falar. Essa aí é... Gente boa. Ó, ó. Ó lá, gente. Do mundo essa, do mundo. A história da Rússia. Tem várias histórias da Rússia, né, Tatá? Ó. É que as pessoas sabem umas histórias que eu já passei e aí elas ficam lembrando porque sempre tem coisa engraçada que se trata da minha vida, né? Sempre vai ter algum episódio muito engraçado, mas... Sabe? Mas eu aprendi muito sozinha muito longe. Custou-te muito estar fora do país e da tua família? Sim. Eu passei apuros, assim, na Rússia. A Rússia não foi fácil. Na época que eu fui, a Rússia era muito fechada para o turismo, não ia ninguém. E aí eu lembro eu lembro que um dia era inverno, imagina, eu saí daqui com 40 graus no Rio de Janeiro, em janeiro, cheguei na Rússia e estava a menos 36. Imagina. Não tinha nem roupa de frio. Fui pegando roupa emprestada das velhinhas que faziam sapateada comigo, emprestaram cerolas, casaco da minha tia que vinha aqui, que era imenso. Mas eu levei tudo isso porque não ia ficar tanto tempo. E aí fui porque era muito frio. E aí eu, um dia eu estava na igreja São Petersburgo, não, não era São Petersburgo, era em Moscou mesmo. Na igreja principal de São Basílio, lá na Praça Vermelha, aquela igreja famosa que tem umas cúpulas coloridas. E aí eu entrei, que lá dentro não é igreja propriamente, né? E aí eu entrei em uns espaços e eu ouvi, depois de um mês lá, eu ouvi alguém falando português. Eram dois mineiros, de Minas Gerais, aqui do Brasil. E aí eu, louca, saí correndo. Gente, não façam isso, mas eu estava desesperada de saudade da minha terra. Eu abracei as pessoas que eu não conhecia. E aí eles, você está, faz tempo que você está aqui, né? Eu falei, faz, eu preciso falar português. E foi muito divertido. E eu também estudei com duas portuguesas lá. Vamos lá. O país está sempre, está vendo? Duas portuguesas. Mas elas eram da região do Algarve, se eu não me lembro, uma delas. E era um português tão difícil que eu não entendia direito. E ela não entendia meu português direito. Aí a gente se falava em espanhol. Então era ótimo, porque os russos falavam, isso aí é português? Não, é espanhol. Mas em Brasil não fala português? Fala. E em Portugal também? Fala. Vocês são malucas? Enfim, a gente não se entendia. Então a gente falava espanhol. Era mais fácil. Cada história, né? E quando é que decidiste tornar uma atriz, a sério, ou apresentadora? Qual é que foi o momento definitivo? Não sei, não sei. Eu acho que eu nasci assim. Não tem um momento, não dei um clique. Ai, agora eu quero ser atriz. Eu já nasci assim. Então com cinco anos eu contava para todo mundo que eu queria ser atriz e bailarina. E eu fazia balé. Com seis eu queria ser atriz e professora. E eu ensinei a minha irmã, realmente. A minha, escrever. A minha irmã tinha cinco anos. Minha irmã foi uma gêmea, muito cedo. Com cinco anos eu lia e escrevia. Porque a gente brincava e na escola era professora dela. Olha lá, ela estava falando quando ela nasceu. Eu não tive outra escolha. Foi tudo muito natural. E aí com oito anos eu falei, então eu quero ser só atriz. E aí fui fazer o teste, passei. E aí fui fazendo, né? A gente não para, né? Não pode parar. Tem que fazer curso a vida inteira. Tem que falar línguas. Tem que ampliar o leque. Não pode parar. É engraçado. Então eu vou parar. Eu também fui com oito anos que decidi. Está vendo só? Você é meu gêmeo. E Emília, hein? E a Emília. Não sei, inesperado. É verdade. Era algo que sentias que tinhas que fazer? Que não podias viver sem representar? Não, é muito... Eu fico pensando. Já me perguntaram. Se você não fosse atriz, o que você seria? Eu sempre pensei sobre isso. Eu gosto muito de psicologia, de arqueologia, né? Umas dias, assim, umas coisas... Mas eu acho que eu seria muito frustrada. A verdade é essa, sabe? Se eu não fosse atriz. Acho que eu seria frustrada. Porque é... É o que me alimenta. É o que eu amo, sabe? E aí comecei a fazer com a minha irmã. Olha o Vareta. Palhaço maravilhoso da minha companhia. Uma delas é o Grupo Sorriso de Criança. Tem vários palhaços aí que apareceram. A Mário, o Breno. E vamos falar deles. Olha lá. Olha isso. Vamos falar. É um grupo maravilhoso de palhaçaria aqui. Que a gente continua aí pós pandemia. A gente vai continuar firme e forte nos hospitais. Que bom. Mas eu falo muito, viu? Se tiver... Para aí. Às vezes eu falo, vou para outro lugar. Sim. Nós também divulgamos aqui muito. Ótimo. E quando decidiste ser atriz, como é que reagiram os teus pais? Eles sempre te apoiaram, mas aquele momento em que a pessoa diz vou ser ator ou atriz, por exemplo, aqui, se uma pessoa anuncia que quer ser ator, eu mesmo que ia trabalhar para a Casa da Luz Vermelha. Ainda é assim? É. É. Gente, mas olha isso. Dois mil e quanto, né? Que a gente está. E vinte, né? Mas não. É meus pais, não. Meus pais sempre foram com a cabeça muito aberta e principalmente porque a minha mãe já fez teatro, né? Minha mãe fez muito teatro na infância, na adolescência e aí tudo bem. Olha o outro falando que eu falo muito mesmo. Ô, Vareta. Vareta é o nome de palhaço dele. Ele é maravilhoso. É o Jorge. Falo mesmo, né? Entendi. Mas não. Eu tive total apoio. Eu sempre tive. E eu tenho amigos que sofreram muito com isso e fizeram teatro escondido dos pais e que não conseguiram apoio por isso. Não conseguiram se manter e hoje fazem empregos normais, né? São formados em coisas mais normais. Eu digo que eu não sou de exatas, eu sou de exóticas. Então, não tem jeito. É a minha área. Seus pais não tiveram medo? Não, eu acho que não. Não? Pai, mãe, tem alguém aí online? Se tiver aí, responde. Vocês tiveram medo? Uma boa pergunta. Eu nunca fiz isso. De repente, lá no fundo, né? Vamos ver. Mas tinhas algum... Não sei. Oi? Tinhas algum plano B ou C se a coisa não resultasse? Não. Não tive. Eu... Não. É uma loucura, né? Mas não. Eu acho que eu sempre tive tanta certeza do que eu queria, sabe? e que tá certo. E eu sempre tive tanto apoio que eu não... Eu não pensei. A minha mãe, ó, não. Minha mãe não teve medo. Então... Ah, que bom. Que bom, né? Mas a minha irmã disse que estão fazendo sim com a cabeça. Ah! Não sabia disso. Vamos ter uma conversa séria quando estiver aí. Muito bom. Todos os atores têm a sua história e geralmente ou é uma história de terror ou é uma... É assim, uma história com bons mentores, com pessoas que ajudam. Como é que é a tua? Quando entraste no meio, como é que foste recebida? Além dos meus pais, né? Eu tive professores e diretores incríveis. Paulo Felício, Tina Lopes, que eram pessoas que percebiam, já eu com oito anos, já me percebiam artista mesmo. Então, me davam chance, que eu falei. Fazia peça com os adultos e estar sempre no meio. Então, eu fui seguindo. Depois eu tive o Everton de Castro, que é um ator também genial e que foi meu mentor também onde eu me formei, em São Paulo, na escola dele. Eu acho que eu sempre agreguei muito, sabe? Eu não deixo os amigos para lá. Eu vou juntando os amigos na vida, sabe? Sim. Então, eu nem sei quantas pessoas eu conheço no mundo. Infinitas, milhões. Porque eu agrego as pessoas, né? E eu sempre sou muito bem recebida. Eu tenho muita gratidão pelas oportunidades que eu tive e até pelas que eu não tive, né? Porque isso também faz a gente ter garra para galgar novas oportunidades, né? Porque não é uma carreira fácil. Mas foste bem recebida, não tiveste problemas ao entrar no meio? Não, não tive. Eu também era criança, né? Eu lidava com outras crianças também. Então, era um pouco mais fácil. Mas já passei coisas difíceis de ver no jornal. Olha, mãe, um anúncio para um filme. Aí minha mãe falava, mas no jornal, um anúncio para um filme procurando o elenco, será que é uma coisa séria? Eu falava, mas mãe, é meu sonho. Eu preciso tentar. Pegava minha mãe, íamos lá para São Paulo, capital, duas horas e pouco de viagem. E aí, eu lembro de eu ter chegado no centro de São Paulo, era um corredor horroroso, horroroso, cheio de pessoas estranhas, assim, sabe? E aí, a salinha era horrível. E o que era o diretor era o pior de todos, era medonho. E aí, eu lembro que ele suava muito, e ele falou assim, estava muito calor, assim, e ele falando assim, você, numa mesa velha, ele atrás da mesa velha, paga a taxa aí para você fazer o teste. Ah, era desses castings. Claro, imagina o que seria. Mas a minha mãe, nesse dia, me deu uma grande lição também. Por mais que ela também achasse que não seria sério, ela viu que era importante para mim. Então, ela fez esse favor, essa gentileza de gastar um dinheiro, de gastar um tempo, um dia de trabalho, me levar lá para que eu visse, ó, essa é a realidade, não é fácil. É isso que você vai encontrar. Tem pilantras no meio, tem pessoas mentirosas, fraudulentas, e eu fiquei muito, se eu tivesse que desistir, seria aquele momento, sabe? Mas, graças a Deus, eu continuei. Pilantras, vão, pilantras, vêm. Deu medo, né mãe? Tá falando aí, deu medo. Mas a gente foi embora, eu não quis fazer o teste, eu vi que não tinha como ser sério aquilo. Enfim, e agora a gente aprende, que idade tinha nesse casting? Mãe, você lembra? Mãe, escreve aí, eu acho que eu tinha uns, eu não lembro, uns 10, talvez, eu era muito jovem. Foi antes de eu fazer uma novela na Band, olha, na Band, eles é um canal daqui, que era, meu Deus, mãe, como chamava a novela? Eu não lembro, de muita coisa, gente, eu fiz muita coisa, mas eu esqueço alguma. Era uma novela que eu fazia uma jovem que via a melhor amiga ser baleada, uma história real, e aí foi muito interessante, a gente gravou numa colônia italiana que tem, em São Paulo, que chama Kiriri. Enfim, que fofo, você me deu muita coragem na Casa Rona. Ó, vocês não vão me fazer chorar aqui não, hein? Pode parar, que vocês sabem que eu sou uma manteiga derretida. Mas, enfim, eu me perdi, nem sei. Não faz mal. Qual é a tua visão das audições? É água, tá, gente? É água, não é cachaça, não. É bom que saiba. A tua visão das audições ou dos castings, achas que são válidos ou achas que cria mais nervos nas pessoas? Não, é claro que é válido você fazer audições, testes, como a gente chama aqui, mas alguns eu acho que são muito difíceis, assim, eu não sei como é em Portugal, o meio televisivo, mas aqui tem muita novela, né? Em Portugal não tem tantas por ano quanto a produção brasileira, mas, teoricamente, tem mais testes aqui, mais audições, mas muita coisa já é, já tem a vaga de andada, já é, sabe? E aí você vai um pouco à toa, desanima, a verdade é essa, gente, né? Ou nem é chamado. Aqui, por exemplo, se a pessoa gosta muito daquilo que faz e vai a um casting, está cheio de nervos e depois aparece alguém que não quer saber disso para nada, que só vai mesmo para aparecer na televisão, mas não tem nervos nenhum, fica com o lugar. Sim, é, mas é, isso também acontece aqui. Apesar de dizerem que o DRT, que é o título, né? O médico tem CRM, né? Carta marcada, é isso mesmo, ó, que a Lúcia está falando, é muito QI, né? Aqui é o QI indica, né? Então, tem muito isso, você vai, faz um teste, quando você olha a menina que era, sei lá, sua dentista e que é bonitinha, resolveu fazer o teste, fala, gente, mas ela não tem o DRT, que é o título, né? Que a gente precisa para ser ator, profissional aqui. Não tem. E passou e fez, enfim, não entendo essas coisas, essas coisas você sabe, acontecem, deixa a gente chateado, registro, Mária, é isso aí, registro de ator, mas é isso, temos que lidar com isso. Pois temos. E qual é a tua melhor ou pior história de audição? Ah, eu tenho uma, já ouviu, não sei se... Não sei se... Você acha que seria muito triste comigo, né? Na verdade, deveria ser, mas... Ué, se eu não transformar a tragédia em comédia, não tem sentido, né? Eu não vou passar por isso, vou ficar com trauma à toa, né? Mas eu tive momentos muito ruins, assim, de fazer teste, eu me lembro, quando eu tinha 19 anos e eu estava recém-chegada no Rio de Janeiro e aí eu comecei a fazer faculdade, eu estava precisando de dinheiro e aí eu morando com a minha irmã, a gente morava numa casa muito pequenininha, numa kitnet, só nas duas, minha irmã com 17 anos e eu com 19 e aí eu lembro que ela me ligaram e falaram, olha, Juliana, tem um teste e você precisa ir lá na hora tal, não sei o quê, tem um testinho, mas eles vão te dar na hora, é uma coisa simples, nossa, eu vou, pelo amor de Deus, eu preciso. Fui. Cheguei lá na fila, Ricardo, eu estou te falando que a tua terra me acompanha. Só tinha atores portugueses. Falei, mas gente, o que eu estou fazendo aqui? Tudo bem. Estou precisando de trabalho, não perguntei muito, porque naquela época a gente não perguntava muito, a gente topava qualquer teste, hoje em dia é muito mais seletivo, e aí eu cheguei lá, as pessoas que sabem dessa história já estão rindo, porque, gente, olha que absurdo. Aí cheguei no teste, e aí cheguei para os atores e falei, gente, mas vocês estão fingindo que são portugueses? Não, nós somos portugueses. Eu falei, mas tem que ser portugueses? Tem. Eu falei, então, gente, daí eu falei, vou falar com sotaque de Portugal, porque senão não vão deixar eu fazer o teste, eu preciso ganhar essa vaga. Iam passar duas mulheres e um homem, eu acho. E aí eu lembro que era do azeite, é o quinto da aldeia, que era o quinto da aldeia, e aí eu lembro que eu entrei, peguei o texto, eu falei, meu Deus, era improviso, imagina, em português de Portugal. E aí, quando eu entrei, eu vi os testes de todos os atores falando aquele português perfeito, porque era um português, e eu falei, como é que eu vou fazer, gente? Aí eu cheguei e falei, é o melhor azeite, azeite português de verdade, maravilhoso, que vergonha. E aí, o diretor me olhou, ele era brasileiro, ele falou, mas você tem um sotaque diferente dos outros, você é portuguesa mesmo? E aí, eu não sei porquê, eu tinha 19 anos, e eu falei, sim, mas murei na França por muitos anos. Olha isso. Então, meu sotaque é misturado, murei na França por 30 anos, tinha 19. Gente, aí ele ficou olhando, falou, de que região você é? Aí eu falei, eu não posso dizer que eu sou de Lisboa, eu não posso dizer que eu sou de Porto, porque vai que o manager, o empresário lá, que era português, que era o dono lá do azeite, ele estava junto, eu falei, vai que eu falo no lugar que ele mora, ele vai perguntar da rua, não conheço, não conhecia Portugal na época. E aí eu lembro, eu falei assim, eu sou entre o mar e as montanhas. Juro, que cidade? Eu falei, Trás dos Montes. Ah, Trás dos Montes. Aí que eu descobri que tinha uma cidade chamava Trás dos Montes. Uma região, não sei. Gente, eu sei que eu saí de lá, falei, não passei, mas vou ter uma história divertida pra contar. Estava indo embora, eles chamaram. Gente, o resultado já saiu. Patrícia passou, que era uma atriz portuguesa muito boa, que fazia novela em Lisboa. passou o Alain e a Juliana. E eu passei? E eu passei? Passei passado mesmo? Gente, passei. E aí, eu não podia contar que eu não era portuguesa. E a gente ia fazer eventos nos restaurantes vestidas de mulher do azeite, assim. E distribuía azeitinho. Eram seis dias de evento. E aí eu lembro que um dia eu cheguei no restaurante e aí tinha vários portugueses e eu falei, meu Deus, eu preciso manter o meu... É no Brasil o evento, mas eu preciso manter o meu sotaque de trás dos montes que morei na França por muitos anos. E aí eu lembro que tinha um senhor de um mau humor imenso que acho que ele percebeu que eu estava com um sotaque estranho. Aí eu dei o azeite e ele falou assim, qual é a acidez? Aí eu falei, meio por cento, senhor. pois não gosto, gosto de um por cento. Eu, pois ponho duas vezes. Gente, era nesse nível. Todos os dias que eu tive um dia eu fui no restaurante no último dia de evento e eu encontrei a minha vizinha que sabia que eu não era portuguesa. E depois? E aí eu lembro que eu abracei e ela falou assim, a minha vizinha ela é de São Paulo. Eu falei, dei um abraço nela e falei, não fala isso, por favor, no ouvido dela. e aí ela falou, não, mas você é de São Paulo, você não é portuguesa. Imagina, uma mesa imensa. Todo mundo me olhou assim. Aí eu dei um abraço nela e falei, ela é tão divertida. E saí, bonita. Aí o diretor me chamou e falou, fala a verdade, você não é portuguesa. Eu falei, não, não sou. Mas, gente, eu precisava trabalhar, vocês me passaram no teste. Então, tá bom, valeu. Mas foi um mico. Aqui a gente fala assim, pagar mico, a gente fala isso. Mas deu certo, eu fiz? Claro. Mas eu já fui em teste, que me ligaram, quando eu tava precisando muito de dinheiro, eu não perguntava as coisas. Eu já fui em teste que era só pra negras, do homo, que era um sabão, em pó, e aí todo mundo lavando roupa e tinha mãe negra, irmã negra e eu. E a gente falava, nossa família, não sei o que. Imagina, fui num teste que era pra loiras, modelos altos, nada a ver comigo, que eu tenho um metro e meio. Gente, tinha que jogar vôlei, falar inglês. Eu fui em cada teste que não tinha sentido de eu estar ali. Então, assim, já passei por muita coisa. Então, hoje eu pergunto tudo direitinho pra ver se vale a pena, se eu não vou perder tempo, dinheiro. Mas já passei muito perrengue. Muito perrengue. Isso foi um verdadeiro improviso. Que eu mais fiz na vida, eu acho. E qual é a tua opinião em relação ao lado da rejeição no meio? O efeito psicológico que isso tem nos atores? Rejeição, você diz de não passar em testes ou de não ser chamado mesmo? Tudo. É difícil. É difícil. Por isso que a maioria desiste. Eu nunca tinha pensado em desistir até poucos anos atrás, quando eu comecei a fazer televisão e vi que é muito difícil mesmo. e aí pensei mesmo de uns anos pra cá pela primeira vez em fazer alguma outra coisa, ter uma coisa paralela, mas é... A gente ama o que faz, né? Então, qualquer nova oportunidade dá um respiro, a gente se sente vivo de novo. Depois... Aí eu fui pra dublagem, fui fazer outras coisas. Mas a rejeição não é fácil em nenhuma área. Nenhuma área é fácil. E a gente faz 15 testes pra ganhar um sim, né? Então... Não é fácil. Muita gente fica muito depressiva, muita gente desiste, mas, ué, temos que lidar com isso, né? Escolhemos isso. É um ciclo. É um ciclo. De certa maneira de renovação, não é? A gente perde o pé e depois renova. Eu li uma frase sobre fé muito linda essa semana, que era... A fé é quando a gente põe o pé e Deus põe o chão. E aí eu falei, nossa, é bonito, né? Muito bonito. Isso é pra gente pensar mesmo, porque às vezes a gente tá tão desanimado e de repente vem uma ligação, nossa, um teste que você fez há dois anos, o trabalho vai sair agora, né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar em cima de tudo, senão a gente desiste mesmo dessa profissão, ok? Não é fácil. Regina, obrigada. Um beijo, meu amor. Que fofa. E como é que surgiu a oportunidade de fazeres locução, de trabalhares como apresentadora? Bom, a minha vida nada surge de uma maneira muito normal. Não sei se eu queria fazer isso, né? Mas as coisas vão surgindo. Me chamaram pra um teste de novo, fui no teste e tinha que, era uma apresentadora de um grande, da maior marca de colchões do Brasil, que é o Ortobon. E aí eu fui fazer o teste e eu cheguei e falaram, e eu lembro que tinha uma fala que era colchão Master Spring por apenas 10 de R$199,90, tá imperdível. Falei com esse sotaque que é o meu. E aí eles falaram, hum, não, você foi escalada errada, nós queremos uma atriz carioca. Falei, não, não tem problema, eu faço de novo sendo carioca. Não, mas não é, a gente quer uma atriz carioca. Falei, gente, eu vou fazer com sotaque carioca, por favor, eu preciso, me dê uma chance. E aí eu lembro que eu falei tudo isso, colchão Master Spring por apenas 10 de R$199,90, tá imperdível. Tudo carioca, cheio de X no lugar do S. Gente, passei. Comecei assim minha carreira de apresentadora. E aí eu comecei a fazer muitos trabalhos publicitários, institucionais, pra empresa de luz, pra empresa de... Muita coisa, eu fiz muita coisa, pra lojas, pra loja de material de construção, eu fui apresentadora, garota propaganda de muitos dessas. E aí uma coisa leva a outra, comecei assim, e aí fui fazendo eventos, e aí a apresentadora foi surgindo. Na dublagem, outra história também, eu precisei, numa dessas propagandas do Ortobom, eu precisei falar em cima. Deu um problema no áudio deles, e eles me chamaram pro estúdio pra eu fazer. E aí eu tava fazendo a dublagem, minha própria dublagem, né, que não é fácil, pra quem é iniciante, e aí eles falaram, nossa, você leva jeito, você devia pensar nisso. Não, tá bom. E aí, eu lembro que eles estavam precisando de uma locutora na Globo, pra voz do Verão Espetacular, que eram todos os eventos esportivos que a Globo promovia, Rede Globo, né, o canal. E aí, eu lembro que eu fui fazer muito, eu fui nesse estilo, assim, não é minha área, muito bem, mas se eu passar, legal, mas dificilmente eu vou passar. Eu tava nos Estados Unidos viajando, e o diretor me ligou, falou, olha, eu queria muito que você fizesse esse teste, falei, eu não posso voltar pra isso, eu volto quando eu voltar. Bom, quando eu cheguei, eu pensei, perdi o teste. Não, gente, o teste estava lá, não tinham achado a voz ainda. E aí, eu fiz o teste. Como eu fiz o ortobon, eu tinha noção do tempo, porque era tudo muito corrido, né, era um, propaganda de televisão, era milésimos de segundos, eu tinha que falar muito rápido o texto. E aí, eu lembro que eu fiz, ele falou pra mim, faz em 30 e 15. Aí, eu falei assim, vou fazer esse texto em queijo, o que é 30 e 15, gente? Nem sabia o que era. Se o Belino estiver assistindo, ele vai saber agora, o diretor, que naquele dia eu tinha que fazer um improviso, porque eu não sabia direito o que era. E aí, eu falei, tá bom, vamos lá, vou fazer. Eu pensei, deve ser 30 segundos e 15 segundos. Como eu tinha noção de tempo, por causa do ortobon, que eu já tava dois anos e meio fazendo, gravando todo mês, em comercial novo, eu cravei 30 segundos, depois eu fiz de um jeito e cravei 15 segundos. Aí, ele falou, nossa, você deve ter muita experiência, né? Aí, eu, muita, muita experiência. Gente, passei, fiquei lá fazendo um ano, a minha voz era, a voz que tava todo dia na Globo, de todos os eventos esportivos, de todas as chamadas. E aí, foi indo assim. Depois, eu fui chamada pra fazer personagens menores, eu fui fazer o teste, eu tava no lugar certo, na hora certa, e aí, fui virando a voz da Fox, que é o que hoje eu também sou dubladora, e faço as narrações, todas da Fox, das séries, que essa produtora, que é a Bluebird, tem o direito da série, longas, eu faço. toda aquela voz que todo mundo ouvi, era distribuição, Fox Filme do Brasil, versão brasileira, e o nome da produtora, pronto, aí é a minha voz. E aí, fui fazendo, e tô aí até hoje, com bastante coisa aí, já feita, e muita coisa pra fazer ainda. A gente volta agora, dia 15 de maio, a dublar, aqui no Brasil. E é difícil estabelecer um relacionamento com o espectador através do ecrã, enquanto apresentadora? Como é que vês, esse lado da apresentação? É um pouco, mas assim, depende, porque como apresentadora, você tem que vender um produto, não necessariamente você pode ser super simpática, super você, uma vez eu fiz umas propagandas do Ministério da Justiça, era uma coisa muito séria, então nem copina comigo, mas é o personagem, então você não tem empatia, né? Quando eu faço humor, isso chega da telinha pras pessoas de uma maneira muito mais excluída, muito melhor, né? Claro. Então o humor, ele sempre aproxima mais do que eu trabalho como apresentadora, que às vezes é um pouco mais sério. Quando eu sou uma apresentadora que entrevisto, que tenho liberdade para brincar, aí sim, aí eu vou na brincadeira e consigo estabelecer uma relação muito gostosa, muito natural, mas quando é um texto mais enrijecido, aí já é difícil, né? E como é que fizeste esse texto do Ministério da Justiça? Foi muito sério? Foi, eu tinha que fazer uma... O que que era, gente? Aquilo que tem no centro do Rio, aquela casinha, gente, me lembra, você vê que a minha memória está boa, é que eu não durmo, eu tenho uma filha de três anos que não dorme até hoje, então o meu sono é assim, de meia em meia hora, né? E aí eu lembro que eu tinha que ficar fazendo, eu tinha que acertar atrás da tela, e eu fiquei um dia inteiro, fui para outro estado gravar, e aí eu tinha que ficar assim, fazendo, imagina, falando o texto e fazendo a casinha lá da Justiça, que era. Era muito, era o telhado, exatamente. Tinha que fazer o telhado desse Ministério da Justiça, não sei o que que era. Era muito divertido, né? Porque, imagina, séria, muito séria. Então... E realmente, acho que mais nos dão vontade de rir dentro. Muita, imagina, muita. Muita. É ruim quando você vai fazer uma coisa séria com um amigo que você conhece bastante, que aí você tem vontade de rir. Foi fazer um clipe, a Ananza, a Ananza é uma cantora muito bacana aqui do Brasil. E aí o Cirilo Luna, um amigo meu também, ator maravilhoso, ele era um assediador, ele batia em mulheres e tal, e o clipe era um protesto. E eu lembro, a gente ri muito juntos, ele é muito divertido, né? E ele também tem uma veia humorística muito forte. E aí eu lembro que ele chegou pra mim com uma cara muito séria, assim, num take que tava valendo muito. E eu tive uma vontade horrorosa de rir, imagina, o estúdio inteiro acertando se eu vou lá e começo a rir no meio. E aí eu lembro que depois a gente conversou e eu falei pra ele, naquela hora você queria rir muito, né? Ele queria. E a gente chegou a fazer sérião. Imagina a vítima rir na cara do agressor, imagina, acabava com o produto, né? Então, às vezes tem isso, mas aí você se concentra. Eu faço coisa séria também, gente, faço bastante coisa séria, tá? Pra eu ver. E gostas mais de apresentar ou representar? Representar. Também me pareceu. Tem um lado tímido que eu tenho, acreditem ou não. então é mais fácil você se colocar atrás de um personagem, né? Eu acho mais confortável. E, então, tu fizeste várias novelas, eu vou só aqui dizer algumas, que é pra, de certeza, que toda a gente sabe, mas pronto, pra quem não conhece. Amalhação, Carga Pesada, América, As Brasileiras, Tapas e Beijos, Verdades Secretas, Império, Topíssima, Procado de Mortal e Apocalipse. Como é que começaste? E Topíssima foi a última também. A última foi Topíssima, agora, da Record, que acabou há pouco tempo. Foi a última novela que a gente fez agora. E como é que começou a última das novelas? Começou na Band, quando eu tinha 13 anos, fazendo essa, Cravos Vermelhos, que meu pai lembrou o nome aí. E depois eu fiz, aí eu fui fazer umas personagens engraçadas, fiz a Dona Maricota, que era uma personagem no programa da Eliana, na Record. Imagina, eu fiz coisas que ninguém nem sabe. E aí eu fui fazendo, eu fiz um programa que tinha na Record na época, que era Fala que eu Discuto, aí eu fazia as dramatizações do programa, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos. E aí uma coisa se foi levando à outra, né? Aí eu fiz o Prêmio Multishow de Humor, que me levou com essa personagem cômica a fazer uma personagem parecida, que eu fui chamada para fazer Apocalipse, que era da Record. E aí, enfim, uma coisa vai levando à outra aí. Sim, Carol, Carol, gente, Carol também é a outra querida. Tem um lado tímida, Carol. Tenho sim, juro pra você. Tem um lado que a gente bota um personagem para fingir que não é tímido, mas quando sou eu, eu fico nervosa. Quando eu dançava, eu ficava muito nervosa, porque não é uma área que eu domino, e não tem um personagem ali para me apresentar num palco enorme fazendo sapateado. Então, eu ficava nervosa, sim. E que recordações é que tens destas personagens das novelas? Qual é que foi a mais marcante? Ou tem histórias divertidas relacionadas com uma personagem ou com uma gravação, uma novela? Tem muitas, tem muitas. Verdades Secretas foi muito bacana, porque eu, desse tamanho, tinha que bater na Angel, que era uma menina que é uma modelo de 1,85m. E aí, imagina, eu lembro que eu tinha que falar pra ela, tinha que xingar ela de várias coisas antes de dar um tapa nela. E aí, essa cena era muito engraçada, porque eu ia com tanta verdade que a menina tinha medo de mim, a Camila Queiroz, a Atriz. E aí, eu falava, não precisa ter medo, eu tenho 1,5m, eu tenho 1,56m. A menina tinha 1,86m, tipo assim, uma régua maior que eu. E a gente gravou muitas vezes, porque ela ficava realmente com medo de mim, imagina. Tinha que ser muito feroz, com 30cm a menos. Mas foi, deu certo, gravamos. E a Berê, de Apocalipse, também, que eu tenho muito carinho, porque era humor, era uma personagem muito popular, me trouxe muita gente, muitos fãs, pessoas que até hoje, nossa, me tratam com carinho, e tá reprisando agora, né, aqui no Brasil, a novela. E ela era muito engraçada, então ela falava de coisas com muita naturalidade, falava muito errado, enfim, acho que são os personagens em novela que eu me lembro que marcaram mais, assim. Acho que sim, Maria de Topíssima foi bacana, mas não tinha tanta possibilidade de criação, ela era mais normal, os textos não eram tão engraçados, era um hospital, ela era mais séria, mas a Bereia eu criei muita coisa, a Bereia foi muito, muito divertido, tive um parceiraço de cena também, a gente criou uma dupla muito legal, que era o Renatinho Oliveira, então deu para trocar bastante, foi muito legal. Bereia ícone, olha lá, ah, fofinha. E lembras-te assim de alguma história engraçada que tinha acontecido nas gravações? Para além dessa com a menina? Muitas, eu me lembro que as pessoas, quando tinha diretor, porque são vários diretores que dirigem uma novela, né? Então tem quatro, cinco, geralmente, e aí eu me lembro que ninguém, quanto coração, Vitor? Obrigada, o dedo está doendo, né? Para você também, já bebi uns dez litros de água, acabou aqui, daqui a pouco vou ter que ter mais. Mas eu me lembro que eu e o Renatinho, a gente inventava muita coisa, então depende do diretor, ele não deixava criar muito não, sair do texto. Mas, gente, quando tinha diretor que era mais flexível, se ninguém cortasse, ia virar um longa-metragem e uma cena, porque a gente não parava de improvisar, a gente não parava e era muito engraçado e as pessoas no estúdio iam dando risada, dando risada e ninguém cortava a cena. Então, assim, fico pensando nos editores, coitados, né? Porque é muita coisa que a gente improvisava. Tem muita história, mas... Muitas histórias mesmo. E houve alguns papéis que gostarias de ter feito para os quais achavas que serias perfeita e que talvez não tenhas conseguido o papel ou ter uma oportunidade de... Tem, tem muitos, tem muitos. Eu gostaria de ter feito Bete a Feia, porque eu acho que é muito divertido aquela novela. Eu gostaria de ter feito... E eu achei que fosse fazer esse teste que fosse pegar, eu tive boas oportunidades que não aconteceram. Eu gostaria muito de fazer uma novela antiga. Eu fiz testes para novelas muito bacanas que não passei e que eu acho que eu teria me divertido muito. Porque é a função, né? A gente está ali para trabalhar, mas se a gente não se divertir, a gente não passa essa alegria para o público, né? Trabalhei, ó. Verdade. Trabalhava com a Letícia Medina. A Lele é uma querida até hoje. É uma pessoa maravilhosa que se tornou super minha amiga. E eu mantenho as amizades como eu falei, né? Então eu vou acrescentando a minha vida às pessoas. Foi muito legal. Olha o marido dizendo que colocou uma jarra de água na janela. Que maravilhoso. Muito bom. Também escreves, não é? Escreveste um monólogo uma vez chamado Ascensa, né? Ascensa. Que era italiano esse, né? Eu cheguei lá na Itália para fazer as apresentações e na companhia eu tinha duas atrizes. Eu era uma. E a outra atriz... Imagina, gente, que loucura. Eu e Stefania, duas atrizes. Ela italiana, a diretora Rita Luzzi, também italiana. E eu ali no meio. Falei, gente, o que a gente vai fazer? Ela deu um texto que a gente se apresentaria ao final da minha temporada lá. Mas ela pediu para eu abrir o espetáculo fazendo um monólogo. E eu fiz um texto que era Ausência. Ascensa é ausência em português. E eu tive que fazer. Ai, obrigada. Obrigada pelo carinho. Cadfate 047. Tô lendo aqui. Você arrasou na novela topíssima. Deve ter um monte de gente falando que eu não consegui ler, né, gente? Mas um beijo. Obrigada por todo o carinho de coração, viu? De coração mesmo. Vocês são muito importantes, assim, para mim, na minha carreira. Eles sabem que eu levo para a minha vida os fãs. Eu fico amiga, eu vou conhecer. É muito, muito bom. Isso é maravilhoso. Mas gostarias de algum dia escrever uma peça ou uma novela ou um filme? Não. Não? Acho que não. Eu acabo tendo... No prêmio Multishow de Humor, eu fui meio que obrigada a escrever. Você tem que apresentar os seus personagens. Então, quando eu fui chamada para fazer, uma semana depois, eu tinha que apresentar todos os personagens. Acho que eram cinco etapas, alguma coisa assim. Então, eu tinha que fazer cinco personagens engraçados, diferentes. E para mim, foi muito difícil. Porque quando você tem o start, você tem a inspiração, não é a qualquer hora, né? Talvez quem seja escritor, profissional, tenha uma facilidade maior. Para mim, eu tenho mil ideias. Geralmente, muito engraçadas. Mas eu tive que ficar muito... muito concentrada, assim. Foi muito difícil, porque a minha avó estava na UTI, estava morrendo na época. E eu perdi minha avó. E eu estava na Record fazendo o Pecado Mortal, que era uma personagem séria, que era uma jornalista, que aparecia lá para dar as notícias. E eu tinha uns textos enormes, muito sérios. E aí, eu saía de lá e ia tentar ver minha avó em São Paulo e saía de lá e ia fazer os textos cômicos. Foi uma fase muito difícil. Talvez, por ter sido um período triste, eu talvez não tenha tido tantas inspirações. Mas eu escrevi, eu fui até a semifinal, foi bem legal. Mas eu prefiro que me deem um texto pronto, tá? Para fazer. Eu acho que é mais legal. É das coisas que mais custa escrever? Eu acho que não. Eu acho que é interpretar o que escrevem para mim. Mas, sabe quando escrevem pensando em mim? Ah, eu acho que isso vai ser bem bacana. Tem personagens muito fortes que eu gostaria de fazer, né? Muito fortes. E muito sérios também. No teatro eu fiz. Muito Nelson Rodrigues, que eram textos muito sérios. Eu sou apaixonada, eu adoro Nelson Rodrigues. É muito polêmico, mas é muito, né? Clínio Marcos. Temos diretores, temos autores maravilhosos, que já tem tanta coisa boa, sabe? Que escrevem muito melhor do que eu, né? Então, eu queria fazer alguns desses personagens. Ainda tenho planos. Ótimo. Só, vou te só pedir um favorzinho. Vamos ter que sair só um segundo, porque o Instagram... Já tem uma hora? O Instagram vai mandar isto abaixo. Vou baixar. Então, eu vou salvar o vídeo e volto a entrar para falarmos, então, do teu trabalho com os palhaços. Está bem? Só um segundinho. Depois eu respondo, Paulo. Depois eu respondo todo mundo aí. Entra de novo, gente. Vou responder todo mundo. Volto já. Tchau.